Bom dia! Bom dia pra você que está me vendo agora. Bom dia para as crianças do Fátil 3. Muito bem! Que bom estar com vocês nesta quinta-feira, ok? Vamos de música. Primeiro vamos fazer a nossa oração, agradecer, pedir para Deus nos abençoar, ok? Vamos lá! Papai do céu, nossa aula já vai começar. Que o Senhor venha conosco ficar. Abençoa nossa sala, nossas atividades. Abençoa os coleguinhas. Abençoa os professores. Abençoa a minha família. Amém! Vamos que vamos! Vamos com mais uma música. Bom dia para o dia ser feliz. Bom dia para o dia ser feliz. Bom dia para o dia ser feliz. Bom, 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 bom dia. Para o dia ser melhor. Bom, 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 bom dia. Canto, galo, popó e cocó. Bom, 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 bom dia, faça chuva, faça sol Bom, 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 bom dia, sai da casa, caracol Bom, 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 bom dia, sai da casa, caracol Bom, 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 bom dia, para um dia ser feliz Bom, 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 bom dia, o trenzinho faz pivir Bom, 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 bom dia, para um dia correr bem Bom, 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 bom dia, pãozinho blim, blim, blim Bom, 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 bom dia, na escola todo mundo diz Bom, 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 bom dia, quero ver você sorrir Bom, 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 bom dia, quero ver você sorrir Bom dia! Bom dia, meus amores, lindos e infantil 3 Vamos lá, nossa aula já vai começar Quem sabe que dia é hoje? Eu falei lá no início, quem lembra? Hoje é quinta-feira Doze de novembro Muito bem, muito bem, então a nossa aula é sobre natureza e sociedade Vocês vão estar acompanhando Muito bem, acompanhando tanto no livrinho como pelo vídeo De acordo com a sua agenda Vamos lá? Vamos falar sobre as plantas Quem aí em casa tem uma plantinha como esta? Olha que plantinha verde Ela está bem verdinha assim porque ela está sendo bem cuidada Se você não tem uma plantinha para cuidar Peça já a mamãe para comprar ou pedir alguém que tenha uma mudazinha para plantar E você começar a cuidar dessa plantinha Porque é muito importante cuidar dos seres vivos Ok, meus amores? Então, na plantinha ela tem raiz Isso, raiz, flores, frutas Se reproduz, que são as frutas Caule, que é o tronco Ok? Vamos lá Aqui a tia desenhou uma árvore Onde ela tem folhas, flores, calme, raiz e frutas Aqui a tia esqueci de colocar folha Tá bom, crianças? Folhas Então, a gente vai fazer a identificação de acordo com a árvore Certo, crianças? Vamos lá Onde você consegue observar, identificar Está a raiz A raiz da árvore Vê se você consegue Muito bem A raiz está em baixo Muito bem Onde está o caule que sustenta? Hum, hum, a árvore Muito bem Aponte aí onde está a fruta Onde está as frutas? Bem aqui Muito bem Então, você vai fazer essa ligaçãozinha Identificando Com a ajuda da mamãe Não pode fazer sozinha Flores Onde está as flores? Muito bem Aqui dentro Vamos lá Onde está a folhas? Folhas Está aqui Muito bem Crianças espertas Inteligentes Vocês Vocês estão de parabéns Vamos lá Repetir Flores Frutas Raiz Caule Folhas Muito bem Muito bem Já sabe Você pode também estar Cuidando Da sua plantinha Ok Faça desse jeito Vocês vão gostar De cuidar dessa Plantinha aqui Tá bom Crianças? Então vocês Podem regar Podem estar verificando Se o adubo está seco Para poder regar Pode estar também Observando Se tem algum inseto Picando aqui a planta Porque muitas das vezes É Tem que ter esse cuidado Tá bom Então a nossa plantinha Vai precisar De o que? Da luz Do sol De água Muito bem Façam isso Tá bom Crianças? Vocês vão amar Cuidar da plantinha Todos os dias Ao acordar Temos que Regar A plantinha Muito bem Então Essa foi a nossa Aulinha De Natureza E sociedade As duas andam Juntas Ok Meus amores Então Vamos ficando por aqui Logo mais Na próxima aula A gente Estamos aqui Novamente Ok Tchau